O BNA realizou um leilão de divisas, tendo disponibilizado ao mercado um montante de 10 milhões de dólares, inferior aos 11,8 milhões de dólares da sessão anterior. Neste leilão, os 11 bancos comerciais participantes absorveram a totalidade do montante oferecido, sendo que o valor se destinou à cobertura de diversas finalidades. O Fundo Monetário Internacional prevê que a dívida pública de Angola suba para 95% do PIB este ano, de acordo com o Anexo Estatístico Fiscal Monitor, no âmbito dos encontros anuais do FMI e do Banco Mundial, nos anos seguintes, Angola deverá conseguir inverter a tendência de subida da dívida pública. O Ministério das Finanças atualizou na passada segunda-feira a tabela de referência dos produtos em regime de preços vigiados para a categoria da atividade económica do produtor e importador, com o Imposto sobre Valor Acrescentado, IVA, incorporado. A taxa de câmbio média do Conja registrou uma variação, situando-se nos 426,645 para o dólar e nos 471,207 para o euro. Os preços do petróleo valorizaram pelo segundo dia consecutivo. O Brent terminou com uma valorização de 1,16% para os 59,42 dólares por barril. O FMI antevê que a dívida pública de Moçambique suba este ano para 109% do PIB, o que ficará acima dos 99,8% do ano passado. De acordo com o Ultimate World Economic Outlook, da organização, publicado nesta semana, só a partir de 2024 é que o rácio da dívida pública deixará de estar acima do PIB do país, recuando para 90,3%. As bolsas norte-americanas fecharam em terreno negativo, pressionadas pela primeira queda, em sete meses, das vendas a retalho do país, o que alimentou os receios com o abrandamento da economia norte-americana. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto